Agora vamos falar de Natal. Olha, a chegada do Papai Noel se aproxima e Lages já entra no clima. A cidade está recebendo a nova decoração e se preparando para o Natal Felicidade. Nos galpões da prefeitura, a produção está a todo vapor. A decoração natalina será renovada. As tradicionais árvores recicláveis não irão para as ruas de Lages neste ano. Muitas novidades estão por vir. Continuando o que era bonito, vai ficar bonito, nós continuamos, mas inventando, inovando um pouco. Então, estruturas gigantes, né? Papai Noel vai ter um trenó só para ele este ano. Então, inventamos assim e criamos coisas novas. O centro da cidade já está ganhando as cores do Natal e tudo deverá estar pronto nos próximos dias. É aqui no Parque Jonas Ramos, o popular tanque, em que vai acontecer a maior parte do evento. O Natal Felicidade começa neste dia 1º de dezembro. E tem tudo para ser um grande espetáculo. Nós vamos fazer sempre as segundas, terças e quartas do mês de dezembro, até o dia 23, até a data do Natal, chamamentos à população com a participação também de artistas locais. E é uma interação da população com a programação. A programação também foi renovada. Somente artistas locais animarão a festa. Feita para a família lagiana. O show é feito por artistas, mas a participação do público lagiana é fundamental. E a demanda turística que nós queremos criar e trazer das pessoas para conhecer esse produto, que é único e exclusivo, também é um dos nossos objetivos. Olha, ainda falando do Natal de Lages, a Câmara de Vereadores abriu a CPI do Natal Felicidade para investigar o sumiço de itens natalinos do ano passado que apareceram em uma cidade do Paraná. A gente vai acompanhar as investigações.